E aí, galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom, pessoal, notícia rápida aqui. Como vocês devem ter percebido, o WhatsApp hoje, o Instagram e o Facebook, tudo fora do ar, mais ou menos aí a partir do meio dia e meio. Assim como conta aqui esta matéria que eu estava dando uma pesquisada e eu fui tentar usar o WhatsApp e o mesmo está fora do ar. Então, se você caiu neste vídeo, é porque você está buscando informações atualizadas sobre esta informação. Aqui, pelo menos na fonte do site do Canaltech, informa que o Facebook, incluindo a rede social homônima, Instagram e WhatsApp, apresentaram falha no início da tarde desta segunda-feira, dia 4, de usuários ao redor do mundo. Devido à instabilidade, usuários foram incapazes de utilizar os serviços e se depararam com mensagens de erro. Eu mesmo aqui percebi porque eu fui usar o WhatsApp via web e não estava acessando, estava dando um erro. Fiz alguns reparos aqui na minha conexão, aqui no meu número de IP e no fim eu fui ver que não era nada disso e sim que o WhatsApp estava fora do ar devido a instabilidades. E aqui o interessante é que o site dá um detector e reconhece os momentos em que essas falhas acontecem graças ao forte fluxo de usuários pesquisando se um serviço está fora do ar, confirma a instabilidade. O pico de reclamações acontece a partir do meio dia e meio do horário de Brasília. E uma pesquisa rápida no Twitter mostra que o problema foi generalizado com vários usuários reclamando que todos os serviços do Facebook caíram de uma só vez. O bug afeta usuários no mundo inteiro, o que pode ser verificado pela diversidade de idiomas utilizadas para se queixar da instabilidade. Então, galera, fazendo outras buscas aqui na internet, eu percebi que ainda não há uma solução, não há uma explicação. Claro que nós podemos supor aí que isso pode ser algo com relação à instabilidade de um sistema como um todo, mas não se há previsão de quando que isso vai retornar. Mas eu acredito que não deve demorar por muito tempo, porque isso pode causar grandes transtornos, inclusive na parte financeira para todos os usuários de todas as redes sociais, patrocinadores, etc. Então, eu acredito que isso daqui deve ser resolvido logo mais até o final do dia. Qualquer informação a mais que eu tiver, eu trago aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, compartilha com a galera que está buscando informações sobre isso, mas até então temos que ficar no aguardo, beleza? Então fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu!